Olá alunos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula. A nossa aula hoje é de matemática. Vamos iniciar. Então primeiro vamos ver essa leitura, que é bastante importante para nós. A educação é uma arma mais poderosa para mudar o mundo. Essas palavras é de Nelson Mandela. Conteúdos. Probabilidade e porcentagem. Páginas 212 e 213. Vamos a essa pequena atividade. Ao jogar um dado, qual a probabilidade de obtermos um mesmo número ímpar voltado para cima? Então veja bem. Se eu jogar esse dado, olha o que o dado tem. O lado com 1, depois 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Então a porcentagem correta vai ser 0,5 ou 50% de chance. Por quê? Um dado possui 6 lados. Logo, a quantidade de número que podem ficar voltado para cima é 6. Certo? Então essa é a quantidade. Há três possibilidades de termos um número ímpar. Esse ocorre. Por que ocorre? Porque se você jogar esse, uma vez cair esse, pode cair esse e pode cair esse. Só tem três números ímpares e três números pares. Então ocorre por isto. Porque não tem mais do que três. Ou seja, a metade ou 50% é ímpar e o outro 50% é par. Por isso que a probabilidade é de 50%. Esta outra, sorteando-se um número de 1 a 20. Qual a probabilidade de que esse número seja múltiplo de 2? Vamos ver. 50% mesmo. Por quê? Veja bem. A quantidade de números total que podem ser sorteados é 20. A quantidade de números múltiplos de 2 são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Se você for olhar aqui, vai dar a metade, ou seja, 50%. Vamos lá a essa questão. Então, isto é o que? Para você descobrir, explorar, descobrir como vai ser a probabilidade. Pegue uma caixa de sapato e coloque uma bola vermelha e três azuis. Retire uma bola sem olhar e resiste a cor. Você vai retirar uma bola dessa caixa sem olhar e registrar a cor que você tirou. Em seguida, devolva a bola para a caixa. Pronto. Você vai tirar a cor, você coloca aqui e devolve a bola para a caixa. Repetindo isso 20 vezes. Qual cor teria a maior chance de ser a mais tirada? Você tem uma bola, a vermelha, três azuis. Você vai fazer isso 20 vezes. Qual é a cor que você vai ter a maior chance de ser tirada? A vermelha ou a azul? Então, pense direitinho. Depois que você refazer isso, faça isso concretamente e verifique se a previsão se confirma ou não. Ou seja, você vai repetir novamente, você tirando, e vai ver se a previsão vai confirmar. Se você respondeu vermelho ou se você respondeu azul. Vamos ver agora essa questão. Girando o ponteiro dessa roleta, em qual cor há maior chance de o ponteiro parar? Por quê? Aqui é uma roleta, aqui é o ponteiro. Onde é que o ponteiro, qual há chance de o ponteiro parar em que cor? Então, veja bem. Em casos como o da atividade 1, é possível registrar a medida de chance, que é chamada probabilidade. A probabilidade de o ponteiro parar no marrom é 2 por 6, ou seja, 2 em 6, de parar no marrom. Ok? Qual é a probabilidade de o ponteiro parar no vermelho, esse aqui menor? E qual a probabilidade de não parar no vermelho, de não parar nesse, parar nesse ou neste? Então, vamos continuar aqui. As letras da palavra matemática foram escritas separadamente em 10 cartões. Um desses cartões será sorteado. Está separado, está vendo? Qual é a probabilidade de sair a letra E? Para quais letras a probabilidade de sair é 2 décimo ou 2 por 10, ou 2 em 10? Qual é a probabilidade de sair uma vogal? Sabe qual são as vogais? A, E, I, O, U A probabilidade de sair uma letra M? Veja quantos M tem. 1, 2. É maior ou menor do que de sair a letra I? Então, veja bem aqui, ó. Quanto existe, tem. Qual a probabilidade é maior de sair uma consoante? Qual é a probabilidade de sair uma consoante? Quando dizemos 100%, estamos usando uma porcentagem que representa o total, a unidade, o inteiro, tudo. Ela é indicada assim, 100%. 50%, e a porcentagem, 50%, o que ela representa. Então, veja bem, o que representa o 50%? Então, vamos continuar. Um aluno lê e o outro responde. Os demais alunos da turma conferem. Como aqui está em casa, você lê, ou um parêntese eu lê e você responde, tá bom? Vamos lá. Letra A. O que significa dizer que 100% dos alunos compareceram às aulas? B. O que significa dizer que João gastou 50% da quantia que tinha? C. A porcentagem, 25%, corresponde a 1 meio, 1 quarto ou 1 décimo. Ou seja, 1 por 2, 1 por 4 ou 1 por 10. D. Em qual dessas figuras Ana pintou 50% do círculo de azul? Então, vamos continuar. Desenhe um quadrado com o lado de 2 centímetros de medida de comprimento. Depois, pinte 50% da região quadrada de vermelho, 25% da região quadrada de azul e o restante de cinza. Complete com porcentagem. As partes pintadas de vermelho e azul é da região quadrada, ou seja, da região que você pintou. Qual é a parte pintada de vermelho e azul? Quantos por cento? Então, vamos lá. João, aqui é o João, tinha 60 reais e gastou 50% dessa quantia. Quanto ele gastou? Ele tinha 60, ele gastou 50%. B. Com quanto ele ainda ficou? Se ele gastou 50%, ficou com quanto? Então, pensa um pouquinho, faz a conta aí, que você vai conseguir a resposta. Probabilidade e porcentagem. Completo com porcentagem. Quando lançamos uma moeda, a probabilidade de sair cara é, e a probabilidade de sair coroa é, você lança uma moeda, qual é a probabilidade de sair cara ou de sair coroa? Que a moeda é o que? Cara ou coroa? Para responder as questões do livro, use o link enviado no grupo. Desejamos a todos bons estudos.